Música 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 Nem sempre é necessário comprar um vaso para compor o mini jardim de suculentas. Você pode reutilizar até utensílios de cozinha que você não usa mais. Além desses materiais, ainda é possível reutilizar um prato de planta como este aqui. Como as suculentas não tem raízes muito longas, dá para montar um belo mini jardim. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Já gostou da ideia? Deixa nos comentários a sua opinião ou dúvida. Eu leio e respondo todos os comentários. Eu quero que você saiba que este canal é feito para você. Para a gente aqui do canal, isso é bem importante para saber se você está gostando do conteúdo que estamos trazendo. Sinta-se à vontade para conversar comigo. Estou aqui para te ajudar no cultivo e montagem de arranjos. E se possível, compartilhe o vídeo com as pessoas que também amam jardinagem. Mas antes de começarmos, dá uma olhada nessa camiseta aqui. Você gostou? Achou bacana? Então deixa eu te falar. O Mundo Naturarte agora tem uma loja exclusiva para quem ama jardinagem. Então nós temos estampas muito divertidas, frases legais. Se você está procurando blusas ou camisetas ou até canecas com motivos de jardinagem, você acaba de encontrar o lugar certo. Está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário que está ali fixado abaixo do vídeo. Lá tem o endereço do site da nossa loja. Eu sei que às vezes a gente consegue encontrar algumas coisas sobre jardinagem em outras lojas. Mas a diferença da Uso Naturarte é que lá é somente motivos de jardinagem. Pensando assim em mim, muitas vezes eu queria encontrar uma coisa legal, uma estampa legal diferente de suculenta, de cacto, e eu não conseguia encontrar. Então pensando nisso, a gente montou uma loja especial só para pessoas assim como nós, que amamos jardinagem. Clica no link para você conhecer. Quem sabe você já não sai com o seu guarda-roupa renovado, com várias roupas, camisetas, ou até uma caneca para dar de presente, ou então utilizar no dia a dia. Que é tão legal a gente tomar um cafezinho numa xícara de suculenta. Não é legal? Olha lá para você ver como tem muita coisa bacana. Tenho certeza que você vai gostar. E depois volta aqui e me conta se você gostou de conhecer a loja. Agora vamos para a montagem? E olha só esse prato aqui. Você não precisa, você que está começando, não precisa gastar dinheiro com vasos elaborados, nem caros, nem nada. Você pode começar a treinar num prato de planta assim, ó. Ele é baratinho, às vezes não custa nada. Porque quando você compra o vaso, ele já vem com esse pratinho embaixo aqui, para não molhar o chão quando você rega. Mas se o seu vaso não tem um pratinho assim, isso aqui é bem baratinho de comprar a vulso. R$2,50, R$3,00, dependendo do tamanho, R$4,50. Então, fica uma coisa bem bonita que ninguém vai dizer que isso aqui é um prato de planta. Fica bem legal. Vou mostrar para você agora. Aqui, né, como ele tem furinho, é importante, tá? Se não tiver, né, porque como é para reter a água, não vai ter. Então, você faz, tá? E coloca um pedacinho de papel aqui, só para não ficar caindo terrinha mesmo, tá? E agora vamos colocar o substrato. Olha, esse substrato está bem levinho. E se você quiser saber qual o substrato ideal para suculentas, digita no YouTube Naturarte Mais Substrato, que aí tem um vídeo especial explicando para você como tem que ser esse substrato para suculentas. Eu vou deixar aqui no card desse vídeo. Não precisa colocar muito, porque é um vaso raso, né? Nem fazer camada de drenagem também. Aqui você vai fazer um efeito aqui decorativo. Isso aqui é um pedaço de tronquinho de cortiça. Você pode cortar um pedaço e fazer aqui uma base assim, ó. Aqui, para que a pessoa olha nela, tem esse efeito bonito aqui, tá vendo? E aqui na parte de dentro vão as plantinhas, né? Então, vai ficar um item decorativo bem interessante. Então, depois, se precisar, eu coloco mais. É sempre assim. Você vai testando, né? E aqui atrás, você vai escolher umas suculentas mais altas, né? Para começar o seu arranjo. Esse cacto, ele não tem um espinho tão, né? Assim, que cutuca muito a molha. Ele não é tão agressivo, né? Mas, se você tiver um cacto com um espinho mais agressivo, não esquece de usar uma ferramentinha especial, né? Que eu também tenho um vídeo que eu explico como fazer essa ferramenta. Eu vou deixar no card para você, que é bem interessante para não espetar os dedos. Firma bem, olha, tá vendo como você não precisa de um vaso muito fundo para plantar suculentas. E você vai, então, colocando as que são mais altas aqui atrás para dar um volume, tá? Vou colocar essa que parece um cacto, mas é uma órbia, é uma suculenta também. Tá vendo as raízes dela? A gente cobre bem as raízes. E agora, nós começamos com umas mais baixinhas. Eu vou colocar essa aorte, a primeira, aqui do ladinho. Não coloca aqui, porque daí, né, tampa, né? Sempre pensa num jeito de todo mundo aparecer. Olha, as raízes, né, dá uma enroladinha nela e fixa ela aqui. Vou virar para eu ver se está todo mundo cobertinha. É importante, né, como eu sempre falo, cobre bem as raízes. Essa aqui vai lá para baixo, peraí. Ferramentinha também bem utilizada, ó. Um palitinho, empurra lá, tá vendo? Opa. E agora, vamos colocar uma colorida também, olha que bonita, para dar uma cor, né? E agora, nós vamos começar com as mais baixinhas aqui na frente. Tá vendo como elas não têm raízes muito longas? E legal, olha só, essas folhinhas secas, você pode tirar, tá? É normal as folhinhas embaixo secarem. Então, você pode tirar, porque isso aqui junta até fungo, que pode acabar matando a suculenta. Então, tira, ó, né, não deixa essas folhinhas secas embaixo. Se estiver secando em cima, aí é problema, mas embaixo é normal isso acontecer. Só dá uma limpadinha antes de colocar no seu arranjo. Então, raiz não é profunda. Colocou aqui, ela já pega. Vamos deixar sempre um espaço para nós fazermos um motivo decorativo na frente, né? Aliás, que bonitinho também. Vira ela aqui. Vai encaixando, faz elas conversarem, né? Uma com a outra ali. E uma última. Aqui, assim. Ajeita o ladinho que ela preenche mais, ó, os espaços. Aqui ela ficou melhor, tá vendo? E agora, assenta bem aqui o substrato. E eu vou colocar areia. Essa areia aqui, areia de construção, tá? Então, nós vamos preencher esse espaço aqui. Para fazer a decopa cair, mas que a gente tira. Vou virar aqui, tá? Tá? Não pode ser areia da praia, mas pode ser areia decorativa também para aquários. Ou areia de construção. Faz um pouquinho sujeira, mas a gente já limpa já já. Uma boa alisadinha. Um pincelzinho, bate o que tiver aqui na beirinha. Já vai acertando aqui também, embaixo da planta. Barre areia para baixo da planta, ó. E fica tudo certo. Aqui caiu. Passa o pincelzinho. E aqui, então, eu vou finalizar com umas pedras de cores diferentes, ó. Tamanhos diferentes também. Sempre é legal ter um motivo aqui decorativo, né? Além das plantas. Algo que chame também a atenção ao olhar. Dá uma última olhada para ver se ficou alguma areia, alguma coisinha nas plantinhas. Bate assim com o pincel. Pincel macio, né? Esse aqui é uma cerda bem maleável. E esse é o arranjo de hoje. Olha só. Para quem vê, dá para imaginar que é um prato de planta. Parece uma bacia de terracota, não é verdade? Não custou nada, né? Você teve o custo só das plantinhas e ficou muito lindo. Com volumetria, com espécies diferentes, texturas, cores. Tem um colorido aqui, né? Da crássula. Tem um espetadinho da rabo de tatu. Quem olha assim, olha, já enxerga, né? O tronquinho aqui, já dá um charme maior. E você sempre tem a opção de mudar as pedras ou algum item decorativo aqui que você queira para fazer. E então, gostou do arranjo? Bacana, né? Custo bem baixinho e fica lindo. Dá para você começar com um assim. E se você quer ter mais uma ideia diferente de arranjo de suculentas, veja esse vídeo aqui do lado. Tenho certeza que você vai gostar. Ah, e não esquece, conhece a nossa loja Use Naturarte. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado.